Hoje é dia 24 do 10 de 2010. 25, amigo! 24. Não é 25? Você puseu na máquina 25, Anta? Eu troquei. Hã? Eu troquei. Ah, não, não. Pegando. Alcidão, passando máquina pra variar. Ah, não é? Quero pegar tudo. Alô, pô. Pega a minha bunda aqui, ó. É simples encaixar, mano. Ela chega mais perto. Isso aqui é um fotônio. Isso aqui que deu leu. Como que tá a coisa filmada? Como está? Como está, fotógrafo? Não? Não. E olha, eu tô com o chaitinho abaixo do livro, tá? Que lindo aquele passo ali. Tá? Tá vendo? Tá vendo? La ligue enzica essa. O que é isso?